Vai imaginando você dormindo nesse colchão gigantesco, isso aqui é a medida King, mas tem todas as medidas pra você aqui, logicamente, que é uma medida especial também, a Castor faz pra você. Gente, quando a gente fala de colchão, de qualidade, olha, a Castor, olha, tem muitos anos no mercado oferecendo o que é de melhor pra você. Mais de 300 lojas eu tô gravando aqui na Avenida Paca em Boa, aqui em São Paulo. Bom, medidas que você vai encontrar, modelos, e o que é legal, mês de juros chegou com tudo, você vai encontrar produtos com até 50% de desconto e o mostruário, tá? Em todas as lojas que você tá vendo, é pronta e entrega, já compra, já leva. E tem móveis também na Castor, a Castor também fabrica móveis, só sala de jantar, estofados, tem racks, tudo pra tua casa com muita qualidade, então aproveita, até pro teu pet também eles pensam. Aproveita, são mais de 300 lojas, eu tô gravando aqui na Avenida Paca em Boa e você vai encontrar no mês de julho com até 50% de desconto, produtos incríveis, travesseiros, cabeceiras, tudo isso. Castor, um sonho de colchão, venha conferir.